E olha aqui que bonitinho gente, tem várias coleirinhas aqui no nosso programa, mas não pense que é de um bichinho só não. Ultimamente é difícil encontrar alguém que não tenha um bicho de estimação. Além de cães e gatos, tem os ferretes, os hamsters, como este que está aqui. Como eles gostam dessa rodinha? Você já notou ou não? Você tem um ou não? O seu dia inteiro girando aí nessa rodinha deles, né? Bom, e entre os acessórios o dono precisa providenciar uma coleira. Hoje nós vamos aprender mais aqui no programa e melhor a escolher a coleira certa para cada animal. Por isso nós estamos recebendo a doutora Adriane Tomimassu, que é médica veterinária e está acompanhada do Charley Ferreira Lopes, que é especialista em coleiras. Bom dia, obrigada pela presença dos dois, tá? Você faz isso há quanto tempo? Quinze anos. Quinze anos? E você faz para qualquer bichinho de estimação? A gente procura desenvolver conforme a necessidade, né? A carência, né? Os próprios proprietários de animais vão solicitando. Eu gostaria de um produto assim para um animal. Aí a gente procura desenvolver de acordo com a necessidade. É verdade que tem coleira até para hamster? Tem, tem. Mas então eu quero perguntar para a doutora aqui, para a Adriane. E dá para levar o hamster para passear na coleirinha? Para falar a verdade, as coleiras de hamster são específicas mais para contenção. Porque são animais que facilmente eles se assustam e pulam do colo do proprietário. Então se porventura a gente for colocar coleirinha no hamster, é mais para... Vamos lá perto das coleiras, por favor, para a gente mostrar? Vamos lá. Olá, tudo bem? Bom, então vamos começar com o que temos aqui, né? Do gatinho. Tá, a coleira de gato, ela é mais específica para quê? Logicamente que tem muitos gatos proprietários que moram em casa. Dá para você segurar diferente para a gente ver a coleirinha? Porque eles moram em casa, então a gente precisa colocar uma identificação no gato para ele não escapar. E normalmente elas são elásticas, porque se porventura ele se prender numa árvore, num galho, num muro, eles conseguem sair facilmente da coleira. Ah, tá, isso é importante então na confecção, né? Muito importante. São muitos aqueles que confeccionam coleiras para animais aqui em São Paulo? O mercado é muito crescente. Esse mercado só se amplia, os animais de estimação. O mercado de moda, né? O mercado de modismo. E essa daqui é linda, né? Que ela é toda com... Ah, existem vários tipos, colocam mais adereços, isso é do gosto do dono. Quanto pode chegar a custar uma coleira para gato? Tem peças que chegam até 5 mil reais, semi-joias, né? São semi-joias. Que são feitas também, a pedido. Poxa vida. Ali tem um ferrete, né? E a coleirinha dele aqui. Ou é uma, né? Porque é cor de rosa, acho que é uma, né? É uma fêmea, tá com a coleira cor de rosa. E aí, doutora, para eles? Ah, os ferretes também. Eles são animais super amigáveis, eles passeiam, super curiosos. Tem alguns proprietários que até andam com eles em shopping. O porém é que não consegue andar muito, né? Anda meio metro a cada meia hora, que todo mundo vai querer parar. Mas também serve para contenção. Tá? E tem que tomar cuidado que eles têm um pescocinho super frágil. Tá. Então não pode levar trancos muito fortes, que isso pode machucar. Tá certo. Bom, ali nós temos um cão, dois, na verdade, né? Dois. Um de pequeno e um de médio porte. E para os cães, o que tem de novidade? Será que é melhor? Bom, é assim, para animais de pequeno e médio porte, normalmente a gente utiliza as coleiras de peitoral, tá? Porque eles não são tão comportados assim, podem andar na rua e fazer as trações o quanto forem necessárias e não vai machucar o animal. Essas machucam bem menos? Não machucam nada. Nada, nada, nada. Não machucam nada. Eu sei porque eu já tenho uma coleira, só que leva dois. Quer dizer, são dois peitorais, mas elas são... Nós temos esses produtos. Tem, não é? Nós temos, temos, sim. É, que já dá para levar dois. Tem demais, não? Tem até para três cães já. Só para três? Você tem que fazer um para cinco, assim, porque eu tenho um monte. Exatamente, desenvolveram tudo. E você se embaralha lá com o guia de um, o guia do outro, é meio confuso. Para três já tem? Já temos, temos para três. Isso é muito legal, porque facilita até a vida daqueles que passeiam com cães ou pessoas como eu, que tem vários, né? E quando você leva para passear é um problema. E tem outras que elas vêm com vestidinhos já. Tem, tem, tem. Para as fêmeas, né? Toda... O vestido já é uma coleira. Já é uma coleira, exato. Como tem crescido esse mercado? Mais para os cães, não? Que é mais comum? O gato também é muito crescente. É? Anda junto, né? O mercado, né, de animais domésticos é... Tanto o gato como o cachorro. Tanto o gato, quanto o fértil, está vindo muito. O rams também já está sempre em evidência, né? Cada vez mais as pessoas procurando... Bom, e tem uma ali que é mais do que necessária, que é do pitbull. Os pitbulls, os pitbulls. Eles normalmente vão utilizar as coleiras de pescoço de couro, tá? Com material bem forte. Nossa, esse é bem forte, né? Bem forte. Algumas vezes eles colocam adereços da parte externa, que até se porventura, vai proteger o animal. Se porventura ele estiver andando na rua e encontrar um outro animal, um outro que queira morder, esses adereços de pinos talvez possam ajudar a defesa do animal, tá? Algumas vezes, as raças grandes ou gigantes, a gente também pode utilizar a peitoral. Muitos passeiam com esses animais no parque, andam de skate ou andam de bicicleta e eles usam as de peitoral também para levar o proprietário. Agora, o André que está ali, ele é o proprietário do cão, do pitbull. Qual é o nome do cachorro? Blade. Blade? Blade. E quando você sai, você tem que sair com a focinheira também, né? E que isso é lei, né? Isso. É obrigatório. Em São Paulo, Rio de Janeiro, até Santa Catarina, alguns estados, eles têm a lei que obrigam as raças, que a gente já sabe que são mais agressivas, a passear na rua com focinheira. E hoje em dia, existem diversos tipos de focinheira, só adaptar o animal ao uso da própria focinheira. Me agradecer, André. Muito obrigada por ter vindo. Vandeli, muito obrigada por ter vindo aí com... Um é vira-lata, né? Vira-saco, sei lá. Hoje em dia, né? E aí, o Akshaia. E agradecer também a Danúbia, que veio com o gatinho, né? Com a pinta. É. E a Wanda, que veio com o ferrite, né? Muito obrigada. Vocês podem sair. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Que eu quero mostrar as outras coleiras que estão ali no balcão. Quanto custa hoje uma coleira? Qual é a média de preço? Média de 30 reais, 25 reais, né? Essa média aí. Eu queria, vamos até lá? Eu queria falar com vocês sobre algumas coleiras diferentes. Por exemplo, eu vi um anúncio de uma coleira que inibe o latido do cachorro. Isso não faz mal para o animal? Essa coleira que emite, emite como se fosse um choquinho no animal. A cada som que ele emitia, ele leva um choque. Mas é um choque muito sutil. O fabricante diz que não faz mal nenhum. Eu sou meio contra. Contra, né? Eu também não tenho coragem de usar. E você? Completamente. Completamente contra. Assim como eu ouvi dizer também que tem, é tipo um tapetinho. Eu não sei se vocês devem conhecer, saber melhor para explicar para o nosso público. É que nem uma esteirazinha, parece um tapetinho. Para delimitar áreas em que você não quer que o seu cão esteja na casa. Então você coloca num corredor que leva aos quartos, por exemplo, se ele fica dentro de casa. E ele leva um choque também. Não deve ser uma coisa boa, né? É um jeito de adestrar meio agressivo. Não é? É um jeito completamente de adestrar completamente agressivo. Então existem outros meios, existem profissionais específicos para isso que a gente pode contratar, ensinar o animal a fazer xixi no lugar certo, onde deve andar na casa, onde deve pular, não pular. E não usar esse tipo de coleira ou esses tipos de utensílios agressivos que dão choque. Essa que inibe, ou tenta inibir o latido do animal através desse pequeno choque, você é nacional esse produto? Tem nacional já, mas a origem é importada, né? A gente também importa coisa que a gente não gosta. Na verdade, exemplos lá fora. Esse é um exemplo de focinheira, né? Esse é um modelo. Ele já pode, pode pegar, ele já pode funcionar como uma coleira? Focinheira é coleira ou não dá? Não, não. Tem que usar as duas coisas separadas. A coleira, tanto peitoral ou de pescoço, e a focinheira. Tá, não tem como usar adaptado. Essa daqui é bonitinha, ela é mais fofinha, né? Era isso que eu falava, que tem alguns que tem roupinha. Que parece um adereço, uma roupinha. Tem uns que tem um vestidinho mesmo. Elas são bem mais fofinhas, é para animais de pequeno ou grande, de pequeno e médio porte. Não tem como usar um tipo num pitbull, que elas são mais ságeis também, né? Ele faz uma meia estação, né? No período, né? No período de inverno, nas caminhadas. Então ele já agasalha mais, ele já agasalha mais. É, muito bonitinho, olha aí. Ela é bem fofinha e já vem aqui com o guia para você passear. Essa daqui de quem é? Porque é tão bonitinha, pequenininha. Essa aqui é das bonecas, das fêmeas, né? Das fêmeas, né? É um produto desenvolvido para fêmeas. Ai, que fofa! Mas é para cão ou gato? Para cão. Ou é específica de gato? É desse tamanho específico. Tudo que é para gato tem que conter um elástico de segurança. Sempre, sempre. Todas elas. Isso é lei? Não é lei. É um regimento muito importante. Muito, muito... Mas que é aplicado em todas para gato, né? Essa daqui deve ser para pitbull, rottweiler, né? Porque olha... E é couro mesmo. Couro mesmo. E ela dá duas opções de uso, né? Caso o animal... Ah, tá. Se for acionado ao lado do propriedário. Ou com a guia. Poxa, bem interessante. Você que desenvolve esse tipo de... Sou eu, sou eu. Trabalho sozinho? Eu tenho uma equipe, né? Não é uma equipe. E essa daqui, por que ela tem um espino? É voltada para a raça de cães de grande porte mesmo, né? Que faz aquele função... Tipo o metaleiro, né? Que a doutora falou. É, só um adereço que pode ajudar na saúde do animal, né? Se ele for atacado. Ah, tá. Essa é a preocupação. Porque se um outro animal for atacar e tiver esses pinos, vai machucar o outro animal que estiver atacando. Aí ele vai se ausentar. Então até isso é pensado. Parabéns. Eu achei super legal, muito interessante. E saber que tem gente aí preocupada com os nossos bichinhos para desenvolver, né? Produtos que vão permitir com que você passeie com o seu cão, com o seu gato, com o fete, com o hamster. Com o bichinho que você tem aí de acimação, mas que está ao mesmo tempo protegendo, né? A vida dele e te deixando mais tranquilo. Um abraço, doutora. Muito obrigada. Muito obrigada a você também, Chalei, pela presença. Obrigada. Nós vamos ao intervalo. É rapidinho. Daqui a pouco tem muito mais aqui no MEC.